Bom dia a todos! Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula remota de literatura do terceiro ano, que é sobre a terceira geração modernista. Então, gente, em um primeiro momento, eu queria dizer para vocês que eu estou com muitas saudades e que eu espero que vocês todos estejam bem. E assim, as nossas aulas serão sempre nas terças-feiras, vocês vão assistir os vídeos e depois vão ter alguns exercícios para a resolução. Então, enquanto eu estiver explicando os conteúdos, vocês podem acompanhar lá na apostila de vocês, a partir da página 29. Então, lá na página 29 da apostila, vocês vão ter todo o acompanhamento. Então, vocês podem grifar a apostila, podem anotar no caderno de vocês algumas coisas que vocês acharem pertinentes para o estudo e a gente vai começar. Então, pessoal, essa terceira geração modernista foi um momento muito importante para a nossa literatura. Primeiro, por quê? Porque ela teve dois nomes. A gente poderia chamá-la do quê? De geração de 45 ou então fase pós-modernista. Por que a gente fala esses dois nomes? Geração de 45, por quê? Porque as obras foram produzidas a partir de 1945 e fase pós-moderna, porque ela veio depois da primeira e da segunda geração. Então, ela é o quê? Ela é uma ruptura, tanto com a primeira quanto com a segunda geração. Por que a primeira? A primeira, ela precisava deixar alguns modelos passados de lado, né? Ela queria isso. Então, ela queria uma negação do parnesinismo, lá na primeira geração. Na segunda, era a consolidação dos dilemas existenciais do homem. Atrapalhava mais com a região norte, com a região nordeste. Então, a terceira veio para ter uma ruptura, para fazer algo diferente, que até então não tinha sido feito na literatura. Então, pessoal, os artistas, eles buscavam algumas características em suas obras, buscavam colocar essas características. Primeiro, era uma nova expressão literária. Isso a gente já viu bastante, que depois da Semana de Arte Moderna de 1922, todos os artistas, em todas as gerações, eles buscavam essa mudança. Todos eles queriam fazer algo diferenciado. E eles colocaram na terceira geração algo novo chamado de regionalismo universalizante. O que significa um regionalismo universalizante? Significa que tudo aquilo que é particular, que é próprio do ser humano, ele é também transferido para as outras pessoas e para outros lugares do mundo. Então, ele não fica algo só individual, ele é repassado para as outras pessoas. Então, isso é uma característica bem importante no regionalismo universalizado. A linguagem que eles utilizavam era uma linguagem mais objetiva, indireta ao assunto. Era bem interessante por causa dessa diferenciação, essa mudança. metalinguagem, também eles são caracterizados pelas inovações temáticas e linguísticas. Temas novos, linguagem diferenciada, linguagem inovadora, linguagem diferente, metalinguagem. Gente, metalinguagem, provavelmente vocês tenham estudado já isso em português, é o quê? É quando a língua fala pela própria língua. Então, eu vou escrever um poema usando um poema, mais ou menos isso. Um verbete de dicionário, por exemplo, a gente conhece como metalinguagem. Então, a metalinguagem é quando a língua fala pela própria língua. Então, por exemplo, um verbete de dicionário, um poema explicando como se fazer poema, também é metalinguagem. Então, pessoal, outra característica que é especial da terceira geração modernista é a experimentação artística. Então, eles faziam essa ficção experimental, eles experimentavam a palavra, a forma de colocar a palavra nas obras. Também, ele é um retorno à forma poética. Então, eles retomam algo relacionado ao parnasianismo, não que sejam a volta ao parnasianismo, que fique bem claro, porque o parnasianismo tratava da arte pela arte. E essa geração, a terceira geração, ele buscou apenas trazer um pouquinho essa parte do academicismo que era trabalhada lá no parnasianismo, mas não é um resgate do parnasianismo, que fique bem claro. Isso, inclusive, é uma questão de vestibular. Por quê? Porque quando você fala em academicismo, automaticamente, a gente remete ao parnasianismo. Por quê? Porque era o ideal da arte pela arte. Então, quando a gente fala em terceira geração, não é busca do parnasianismo, não é retorno ao parnasianismo. Apenas algumas características do academicismo. Então, assim, essa parte de retorno, essa forma poética, eles valorizavam a métrica, valorizavam a rima, que são características voltadas também a temáticas como a social e a humana. Autores mais importantes dessa fase, nós temos lá, inclusive vocês têm na apostila, foi pedido um trabalhinho para vocês fazerem em relação a eles, são João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Especificamente, nós vamos trabalhar sobre o João Guimarães Rosa. Então, gente, o João Guimarães Rosa, ele foi um nome muito importante da nossa literatura. Inclusive, eu trouxe aqui uma fotinha dele para vocês, né? Uma foto bem apreciada por muitas pessoas, né? E ele escreveu uma frase que eu acho que ela resume muito bem o que ele buscava nas obras. Primeiro, quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície, são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros, como os sofrimentos dos homens. Então, gente, vejam que bonito, né? Ele compara, ele faz uma analogia do ser humano com a água, com os grandes rios, né? Então, a água vai, a água vem, as pessoas, ora estão de uma forma, ora estão bem, ora não estão bem, né? Essas profundezas que ele fala é você conhecer o sentimento humano de forma aprofundada, que era o que ele buscava nas suas obras. Então, eu acho essa frase, assim, bem marcante que ele coloca. E assim, ele nasceu em 1908, morreu com 59 anos, vítima de infarto, escreveu vários contos, escreveu novelas, escreveu romances, ele foi médico, ele foi diplomata e assim, gente, ele tem uma marca registrada. Qual é a marca registrada do João Guimarães Rosa? Neologismos. Guardem esta palavra, neologismos. Escrevam essa palavra, grifem essa palavra, pessoal, porque ela é importante. O que é o neologismo? É uma palavra nova, é uma palavra criada, é uma palavra inventada. Então, ele inovou na literatura por causa dessa característica. Então, é a marca registrada do João Guimarães Rosa. Quais são os temas que ele trabalhava em suas obras? A vida, a morte, Deus, o diabo, o medo. Inclusive, tem obras importantes dele que ele trata esse dilema do ser humano, né? O amor, o medo, né? Essa antítese entre Deus e o diabo. E ele tem uma obra bem importante. Então, gente, continuando, a obra mais importante do João Guimarães Rosa é a Grande Sertão Veredas. Então, é uma obra que ganhou bastante destaque pelo fato dela ser traduzida para várias línguas. E isso acabou dando um valor maior para a produção do João Guimarães Rosa. Ele também produziu outras obras, como Sagarana, que também foi uma obra de contos, né? Mas a que mais ganhou destaque foi essa obra, Grande Sertão Veredas. Na obra, nós temos a história do Rio Baldo, que ele era um ex-jaguncio, que conta suas memórias. E para um interlocutor que não se sabe quem é, né? Então, isso é o diferencial da obra dele. Ele tem um amor escondido, um amor platônico, pelo Diadorim, né? E ele chama atenção, a obra chama atenção pela dimensão. São quase 600 páginas e não tem capítulo. Então, a obra é dividida em dois volumes, apenas. Então, isso foi o diferencial na linguagem utilizada pelo João Guimarães Rosa. Ele também utilizou o experimentalismo linguístico na sua obra, né? E que acabou buscando essa temática de uma maneira mais específica, voltada para aquela realidade daquele momento, né? Trazendo essa forma de contar as histórias que ele tinha vivido, o personagem. E por isso, o foco narrativo está em primeira pessoa. Então, aqui, olha, eu trouxe para vocês uma imagenzinha, né? Essa imagem é a imagem do DVD relacionado do Grande Sertão Veredas, porque a obra se transformou em um filme também, como ela era importante, né? E, como atividades, eu vou pedir para que vocês façam a leitura da apostila das páginas 26 e 27, tá? Então, é o trecho do ponto Laços de Família Clarice Lispector, a Galinha. Vocês vão fazer a leitura e vão resolver os exercícios da página 28 e também das páginas, depois, 34, né? Que é voltada a essa obra, o Grande Sertão Veredas. Então, vocês vão realizar a leitura e depois vão observar os slides que eu vou colocar, vão observar o vídeo e vão produzir o mapa conceptual referente a esse conteúdo e apresentá-lo por meio de um vídeo que será postado no Positivo On. Ok? Então, fico no aguardo das atividades. Muito obrigada pela atenção de vocês e até na próxima semana. Obrigada.